O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou o mais recente teste de míssel dos Estados Unidos. No início do mês, o governo americano anunciou a saída do Tratado INF e, no último fim de semana, realizou um teste na ilha de San Nicolas, na costa oeste do país. Os americanos testaram o foguete rápido demais, muito cedo depois de anunciar que sairiam do tratado. Temos todas as razões para acreditar que eles estavam trabalhando neste míssel muito antes de acharem um motivo para deixar o tratado. O INF foi assinado no final da Guerra Fria e limitava a produção e utilização de mísseis de médio alcance. O rompimento do acordo, em 2 de agosto, reacendeu o medo de uma corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia. O rompimento do acordo, em 2 de agosto, reacendeu o medo de uma corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia.